Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Administrador de Banco de Dados. Hoje vamos iniciar, galera, a disciplina 3 já. Rapaz, já foi bastante coisa, né? Passamos pela disciplina 1, falamos sobre conceitos. Depois da disciplina 2, já foi um pouquinho mais difícil. Falamos bastante sobre modelagem de banco de dados. Fizemos vários exercícios. Espero que todos tenham compreendido a criação das tabelas, o relacionamento, as famosas cardinalidades que dão trabalho para muita gente. Mas eu espero que vocês tenham conseguido decorar todas aquelas regrinhas que eu passei para vocês, que elas são fundamentais para que vocês consigam fazer os exercícios. Muito bem, galera! Então, a disciplina 3 do nosso curso de Administrador de Banco de Dados se chama Implementação de Banco de Dados em SQL. Agora sim, nós iremos começar a programar o Banco de Dados. Finalmente, vamos entrar agora no modelo físico, né? Como eu expliquei para vocês lá no comecinho do curso, um projeto de Banco de Dados. Ele é dividido em três etapas. Primeiro, nós temos o modelo conceitual. Depois, nós temos o modelo lógico. Esses dois modelos, nós aprendemos eles na última disciplina, na disciplina 2. E agora, a partir da disciplina 3, nós vamos entrar, de fato, no modelo físico. Agora, nós vamos criar, agora, de verdade, no SGBD, no SQL, o nosso banco de dados. De fato, vamos criar esse banco de dados. E aí, nós vamos inserir registros nessas tabelas e a gente vai manipular esses registros. Bom? Então, essa disciplina 3 e a próxima disciplina 4 vai ser toda voltada para a programação de banco de dados. Mas, calma, não precisa aí já ficar preocupada por sua programação. A linguagem de programação SQL é uma linguagem estruturada, ela é uma linguagem mais fácil, é uma linguagem declarativa. Vocês vão ver que a gente vai bater papo com o computador. Você vai pedir para o computador fazer uma ação educadamente e ele vai fazer aquela ação para a gente. Então, é muito tranquilo. É muito mais fácil que uma linguagem de programação, por exemplo, Java, ou linguagens orientadas a objetos, como Java, como você tem o C Sharp, como você tem que instanciar objetos. Então, assim, é bem mais prático. Então, relaxem. Para quem já sabe, é hora de revisar e de reciclar, ou relembrar conceitos. Para quem não sabe nada, é hora de aprender. Beleza? Então, a disciplina 3, ela tem 60 horas também. Então, nós temos aí um tempo considerável de aula, quase um mês de disciplinas. Nós temos aí três semanas de aula. Eu considero um tempo muito bom. Mas, lembrando que aqui o curso é contado por quatro horas por dia. Então, toda semana vocês têm 20 horas de aulas nesse curso FIC de administrador de banco de dados. Então, precisa ter essa dedicação por semana aí de 20 horas para que vocês consigam, de fato, exercitar e aprender. Esse é o objetivo, pessoal, principal. É aprender. Não é... Vocês não estão aqui para tirar certificado. Como eu já falei para vocês lá no começo do curso, o mercado de trabalho, de desenvolvimento de software, é um mercado de trabalho na área de TI, não é um mercado que liga muito para certificado. O mercado de trabalho de TI é um mercado que vê muito o que você sabe. Nada adianta você levar o certificado aí do Instituto Federal de Rondônia de administrador de banco de dados e chegar lá e não saber nada. Não vai adiantar nada, tá bom? Lembre-se disso. Muito bem. Então, o objetivo vai ser compreender a linguagem SQL. Nós vamos começar os primeiros comandos em SQL. E aí, nessa disciplina, nós vamos criar, alterar e manipular banco de dados. Nós vamos criar o banco de dados, vamos criar a estrutura do banco de dados. E aí, nós vamos manipular registros dentro desse banco de dados. É uma disciplina muito prática, vai ter muita prática e é, como eu já falei para vocês várias vezes, é essencial que vocês pratiquem. Beleza? A emenda da disciplina, introdução à linguagem SQL e linguagem de definição de dados. A linguagem SQL vai se subdividir em basicamente dois tipos, que é a linguagem para criar o banco de dados, para alterar o banco de dados, que é os comandos create, drop e alter table. E nós temos a segunda parte, essa segunda divisão da linguagem SQL, que é a linguagem de manipulação de dados. Ou seja, são os comandos select, insert, update e delete, onde nós iremos manipular registros dentro das tabelas. Tá bom? A gente vai ver isso com muita calma. Primeiro, nós vamos começar trabalhando pelos comandos para criar e alterar o banco de dados. Depois, criado o nosso banco de dados. Existem várias regrinhas. É muita regrinha aqui para vocês decorarem. É muita regrinha para vocês anotarem no caderno e pregarem na porta do guarda-roupa, da geladeira de vocês, para você não esquecer. Então, é essencial que você vá anotando esses principais conceitos aí no caderno de vocês, ou no bloco de notas, no computador, ou no Word, enfim. Mas é importante para não esquecer, porque é muito detalhezinho que a gente não pode esquecer. Beleza? Muito bem. Então, as aulas, nós teremos aí várias aulas. Serão, acho que, 12 aulas, se eu não me engano. Eu separei o conteúdo em 12 aulas, 12 temas, vamos colocar assim. Então, a aula 1 é essa aula que vocês estão tendo agora, que é a apresentação da disciplina. A aula 2, nós vamos começar falando sobre os comandos... Opa, aqui não é DML, aqui é DDL, galera. Eu sou o Jackson. Aqui é os comandos DDL, né? Nós vamos começar a criar as tabelas. Então, aqui na aula 2, nós vamos aprender a criar as tabelas. Na aula 3, nós vamos... Na aula 3 e na aula 4, nós vamos praticar a criação das tabelas. É uma parte que requer algumas regrinhas, principalmente na criação de chaves estrangeiras. Então, a gente precisa praticar bem isso, tá? Então, a gente vai ter duas aulas só de prática, só de exercício, para vocês praticarem. Como eu já falei para vocês, não existe maneira, não inventar ainda a regra mágica para aprender programação ou desenvolvimento de TI, desenvolvimento de software na área de tecnologia da informação, sem praticar. Ainda não inventarem cimentos, inventarem, vão ficar muito ricos. A aula 5, nós vamos continuar falando dos comandos DDL, né? Que são os comandos para definição de dados. E aí, nós vamos falar sobre o alter e o drop table, que é para alterar ou para apagar a tabela. Ambos os dois têm várias regrinhas, tanto o drop quanto o alter. E a gente vai ver isso bem detalhadozinho. E aí, na aula 6, nós vamos praticar, nós vamos exercitar os comandos alter e os comandos drop. Beleza? E aí, sim, no sétimo encontro, nós teremos uma atividade de percurso. Essa atividade de percurso nessa disciplina, ela será... Esse vai ser um questionário, tá bom? Mostrar perguntas para vocês marcarem a resposta certa, vai ser bem mais tranquilo. Então, assim, o que vai importar muito para vocês vai ser as práticas. E as práticas, ela... você faz porque você precisa aprender, mas vocês não vão ter que entregar essas atividades práticas. É como a gente fez na disciplina anterior. É feito para que vocês pratiquem, para que vocês aprendam, tá? Então, é muito do compromisso de vocês, né? Com o aprendizado de vocês, beleza? Outra coisa, não assistam as videoaulas de correção antes de fazer os exercícios. Falei isso várias vezes na última disciplina e volto aqui a bater nessa tecla. Não assistam. Tentem fazer primeiro. Tentou fazer? Fez lá? Do jeito que você sabe? Aí você assiste a aula de revisão para você entender aqueles conceitos e tirar aquelas dúvidas. Tá bom? Isso é essencial. Confia em mim. Se você fizer isso, você vai aprender, tá? Confia. Beleza. Então, a atividade percurso 1 vai valer 50 pontos. É um questionário sobre os conteúdos da aula 1, 2, 3, 4 e 5. Que basicamente são os comandos Create, Alter e Drop Table. Beleza? Aí sim, a partir da aula 7, nós começamos os comandos DML, que é os comandos para manipular os dados. A gente vai começar a trabalhar com registros. E aí a gente vai trabalhar a aula 7, o Insert, onde a gente vai aprender a inserir os dados dentro da tabela. Também tem várias regras que precisa saber, precisa decorar. Então, é muito importante. A aula 8, a gente vai praticar o Insert. Vamos praticar essas regras, ver se a gente aprendeu mesmo. Na aula 9, nós vamos aprender o comando Update. Também tem várias regras o comando Update. Essa primeira, essa aula 9 aqui, eu vou falar para vocês, é uma das mais importantes. Porque nessa aula 9, a gente vai aprender o Update. E dentro do Update tem a condição. É um conceito de condição. E o conceito de condição é utilizado no Update e também no Delete, também no Select. Então, se você aprender bem essa aula 9 aqui, o restante das outras aulas você vai tirar de letra. Tá bom? Então, na aula 9, nós vamos falar sobre o Update. Na aula 10, sobre o Delete, para deletar. O Update é para atualizar um registro. O Delete é para deletar um registro. E na aula 1, nós vamos falar sobre selecionar registros. Aqui a gente vai falar também, essa aula aqui é muito importante. Vamos falar também sobre novas formas de condição. Novos operadores. Para a gente utilizar dentro das condições. Então, é muito importante falar aqui sobre funções. O uso de funções para pegar o maior valor, para pegar o menor valor, para pegar a média. Então, isso é muito importante. Eu diria que desse curso aqui, anotem aí, para vocês lembrarem bem. Vai fazer muita diferença lá no mercado de trabalho, para você trabalhar lá. Saber isso, eu digo. É, saber bem fazer atualizações e fazer seleções de registro. É isso que você vai fazer na prática, diariamente lá no mercado de trabalho, trabalhando em cima de um sistema, de um banco de dados. Então, se liguem nisso. A aula 12, nós vamos praticar o update, o delete e o select. Vamos fazer uma lista de exercícios sobre isso. E aí, nós temos, por fim, a última atividade de percurso. Valendo 50 pontos, também será um questionário com o conteúdo sobre a aula 7, 8, 9, 10 e 11. Que, basicamente, vocês sabem, é os comandos insert, update, delete e select. Ok? E assim, encerramos a disciplina 2. É muita coisa, galera, que vocês precisam aprender agora, tá? É muita coisa, é muita prática. Então, respira fundo aí e vamos nessa. Beleza? Aqui está o que eu acabei de falar para vocês, né? As avaliações que nós temos, o formato dela, será questionário, tá? Então, vai ser bem simples. Lembrando, questionário é aquele de marcar X, né? No final, lá você envia, você tem duas tentativas, igual foi feito lá na disciplina passada, teve um questionário também, né? É verdade. E na disciplina 1 também teve. Beleza, essas são as referências que eu estou usando na minha disciplina. São as referências do projeto pedagógico do curso. E é isso. Espero vocês aí na próxima videoaula, então. Espero que não tenham assustado vocês. E vai ser muito legal e é muito bacana a gente ver. É muito legal programar. Então, espero que vocês gostem e vamos lá. Até a próxima. Tchau, tchau.